Música Moça, eu não sei mais o que pensar A razão que fez você parar Será o destino que fez assim Só eu sei Com medo de suportar A dor no peito por me deixar Seu coração falará por mim Oh baby, me leva Me leva que eu te quero, me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh baby, me leva Me leva que eu te quero, me leva Me leva que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Oh baby, me leva Incendente Incendente Convivo com essa solidão Que dói demais no coração Pra você que o futuro nos espera Oh baby, me leva Me leva que eu te quero, me leva Me leva que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Oh baby, me leva Oh baby, me leva Oh baby, me leva Me leva que eu te quero, me leva Me leva, me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Me leva Me leva Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Me leva Você é tudo que eu sempre quis